Investigações em soldagem TIG, para avaliações dos dispositivos e técnicas de alimentação do processo O processo TIG, de ampla aplicação na soldagem de tubulações e em operações de construção, montagem e manutenção de equipamentos, apresenta baixa produtividade em sua versão convencional, por ser de aplicação manual, entre outras razões. Entretanto, recentes avanços tecnológicos do processo TIG, apresentam melhorias em termos de produtividade pelo aumento da taxa de deposição de material. Destes avanços, uma técnica que apresenta potencial para reunir qualidade e produtividade no processo TIG, é a injeção de arame em regiões de maior temperatura do arco, cuja designação comercial mais difundida é TopTIG. Nesta técnica, utilizando um bocal especial, é possível alimentar o processo com o metal de adição introduzido a um ângulo de 20 graus, em relação ao eletrodo, o que não seria possível com bocais convencionais. Contudo, no equipamento comercial, esta é a única angulação possível de ser aplicada, visto que o bocal se caracteriza por um sistema fixo e rígido. Dentro deste cenário, os pesquisadores do LabSolda desenvolveram um bocal, denominado de bocal TIG-AT, alimentação tangencial, que permite variações discretas do ângulo de alimentação, numa faixa entre 10, e 30 graus. Este bocal foi utilizado no trabalho, com o intuito de avaliar a influência do ângulo de adição do arame, nas características do cordão de solda. O estudo destas diferentes orientações de inserção do arame, é fundamental para otimizar o processo de soldagem de revestimento, principalmente no que diz respeito à relação, espessura do reforço versus penetração. O mapeamento das faixas e limites operacionais, contribuirá para a escolha adequada dos parâmetros iniciais para os testes de revestimento com o processo TIG-DE, duplo eletrodo. A transferência de material no processo de soldagem TIG, está sujeita a limites de operação, em relação à velocidade na qual o material é fundido, ou seja, a eficiência de fusão do arco TIG. Assim, a distância entre o eletrodo e o arame, é fundamental para garantir a fusão do arame, visto que, o recomendado pelo fabricante do equipamento top TIG, é uma distância de uma vez e meia o diâmetro do arame utilizado. Esta premissa garante maior eficiência do equipamento. Nos testes realizados, os ângulos de inserção do arame foram de 10, 15, 20, 25 e 30 graus, em relação ao eixo do eletrodo de tungstênio, utilizando uma corrente de soldagem de 200 amperes. Além disso, a velocidade de alimentação de arame, era aumentada gradativamente durante o processo, e monitorada por um sistema de aquisição de dados. O bocal TIG AT, apresentou resultados satisfatórios em relação à variação do ângulo de inserção de arame. Nas condições testadas, a condição na qual o cordão apresentou menor penetração e maior altura de reforço, foi na posição de adição do arame regulada em 15 graus. Nesta condição, a transferência metálica por ponte, se manteve estável, sob uma variação média de velocidade de arame de 1 metro por minuto, atingindo valores médios de velocidade de arame, de 3 metros por minuto. As demais condições testadas, apresentaram valores mais altos de penetração, e menor espessura do reforço médio. Estes resultados sugerem que, de fato, o ângulo de inserção do arame no arco TIG, tem influência na taxa de fusão, o que se reflete nas características do cordão. Além disso, os parâmetros elétricos de soldagem, ainda podem ser alterados, para a obtenção de melhores resultados em relação a operações de revestimento, como a diminuição da corrente, visando diminuir a penetração. Por fim, o projeto desenvolvido no LabSolda, proporcionou a aplicação de diversos conhecimentos adquiridos no curso de engenharia, bem como o auxílio necessário para o desenvolvimento de habilidades na área da tecnologia da soldagem. E, além do aprendizado técnico, as habilidades de trabalho em equipe, foram de grande aprendizado, tornando a formação acadêmica mais completa, e uma futura engenheira mais capacitada.